Fala galera, tudo bem? Então nesse final de semana, no domingo, vocês encerraram uma jornada muito importante desse ano de 2021 que foi a prova de ciências da natureza. E nessa prova a gente teve diversas questões de biologia. Por isso agora eu quero fazer a correção dessa prova com vocês, pra já ficar disponível aqui no canal, né, esse material, pra que vocês possam assistir, tirar suas dúvidas, ou até mesmo, né, pra quem tá chegando aí depois, já em 2022 e tá se preparando pro Enem de 2022, ter acesso à correção comentada das questões de biologia que apareceram na prova de ciências da natureza de 2021. De forma geral, eu gostei da prova, eu gostei das questões que apareceram. Teve uma que outra questão um pouco mais trabalhosa, que exigia um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de interpretação de texto. Teve uma questão que eu vou comentar, que é uma questão que tá gerando bastante discussão entre nós, professores, que é a questão de desenvolvimento embrionário e fetal, lá, que relaciona, né, os mamíferos com outros animais. Mas então vamos lá, né, encerrar aí nosso ciclo aí de Enem 2021 com a correção da prova deste ano. Muito bem, começando aqui com a questão de número 93, uma questão que vai falar sobre ecologia, né. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. Nas imagens de número 1, número 3 e número 5, apresentam polvos mimetizando respectivamente. Ó, um peixe linguado, tá, então você pode reparar que aqui o formato do corpo do polvo, né, tá lembrando o formato de um linguado. Um peixe leão, então o peixe leão, ele tem esse aspecto, né, que parece que ele tem umas plumas, né, e aí o polvo tá tentando imitar isso daí com os seus tentáculos. E por último, uma serpente marinha, né, então olha aqui, ó, o polvo tá enterrado na areia, né, e aí com os seus tentáculos ali, com os seus braços, né, ele tá imitando essa serpente marinha. Vamos lá, então, ó, ele fala de ecologia nessa questão de mimetismo, mas ele também vai pedir pra gente conhecimento sobre evolução. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos, vamos analisar cada uma das alternativas, originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Quais são os animais que estão listados aí, né? Nós temos o peixe linguado, nós temos o peixe leão, são ambos peixes, certo? E a serpente do mar, que ela é um réptil. Em algum ponto da evolução, né, desses grupos, eles têm sim um ancestral comum, mas a gente não tem certeza sobre qual é o ponto desse ancestral, né, e como um réptil é bem diferente de um peixe, eles têm sim uma distância evolutiva grande, o que dificulta a gente falar, né, da presença de um ancestral que permitiu que esses organismos tivessem essa mesma característica. Até porque o mimetismo, ele também pode estar associado a que ele tá copiando, né, de certa forma, a coloração ali, tá? Mas ele também tá copiando o comportamento desses animais. Então, a letra A, né, a gente já diz que ela tá incorreta. Agora, vamos lá pra alternativa B. Passaram por mutações similares a esses organismos. É possível que eles tenham mutações similares? Sim, é possível que eles tenham mutações similares, mas a gente não tem nenhuma evidência concreta disso, a gente não fez a análise do genoma, né, do material genético, de forma bem esmiuçada, bem detalhada, desses organismos. Por isso que não tem como a gente afirmar se são mutações similares ou não, que fizeram com que eles tenham essas características semelhantes aí que permite o mimetismo. Letra C, observaram esses animais em seus nichos ecológicos? Essa questão do mimetismo, gente, né, principalmente considerando o polvo e tal, né, que, beleza, ele tem uma inteligência, né, ele tem um nível de percepção do ambiente. Mas agora pra gente dizer que tem uma observação ativa dos outros animais, dos seus nichos ecológicos, pra que ele passe a imitar de forma consciente esses animais, já tá um pouco além dos nossos conhecimentos, assim, sobre sistema nervoso, sobre a questão das sinapses nervosas que esses organismos formam, tá? Fazem. Então, letra C, incorreta. Agora, olha a alternativa D. Resultam da convergência adaptativa com essas espécies. O que é convergência adaptativa, né? Como que ela acontece, tá? Ela acontece quando você tem diversos organismos que acabam desenvolvendo, né, alguma característica em comum. Por exemplo, a gente pode pensar na narina acima d'água, tá? Pro jacaré, a gente pode pensar nisso pra outros organismos, né, que não são reptilianos, que também vão ter essa narina acima d'água. Isso é uma convergência adaptativa. Mas aqui a gente não tem informações suficientes pra dizer que seja isso. Além de que a gente também tem uma diferença bem grande de réptil pra peixe, né, o povo é molusco. Então, também é difícil a gente fazer essa associação. Então, letra D, incorreta. Olha a alternativa E agora. Sobreviveram as pressões seletivas com esses comportamentos. Imagina que você tem um campo onde você tem folhas marrons, certo? E aí chega um pássaro verde e um pássaro marrom. Qual é o pássaro que tem maior chance de ser capturado? O pássaro que tem uma cor diferente das folhagens, né? A mesma coisa a gente pode pensar aqui pra essa questão do polvo, né? É uma pressão seletiva, tá? Porque daí o polvo consegue se camuflar, ele consegue enganar seus predadores e assim ele consegue alcançar o sucesso reprodutivo. Então, a alternativa correta pra essa questão é a letra E de professora Elisa. Muito bem. Vamos lá para a nossa próxima, então. Agora, ó, uma questãozinha que vai depender da gente ter conhecimento sobre genética, sobre biologia molecular. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo constituída de sete códons está descrita a seguir. Então, veja só. Cada um desses códons é capaz de sintetizar um aminoácido e as proteínas são formadas por aminoácidos, né? Então, aqui a gente tem AUG, UUU, GUU, CAA, UGU, AGU e UAG. Cada um desses códons é capaz de produzir um aminoácido, certo? Mas vamos continuar lendo o enunciado aqui. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA, essa informação é bem importante para a resolução do exercício, são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Tradução é o processo de produção da proteína. Qual mutação produzirá a menor proteína? Bom, olha a dica quente que a gente já tem aí, né? Os códons terminais. Então, a gente tem dois códons terminais. O UAG e o UAA. Para que ao longo desses códons aí que formam essa proteína, a gente tenha o surgimento, o aparecimento de um códon de terminação que vai falar que aquela proteína tem que parar de ser produzida, a gente precisa encontrar o códon que é mais similar a um códon de término de síntese, né? Um códon terminal. Então, vamos lá. AUG? Não, né? UUU? Também não. GUU? Também não. Agora, olha só. O 5, UGU? Também não. O 6, AGU? Também não tem muita semelhança, né? Aqui no 7, UAG. Bom, ele é o último. Ele realmente é um códon de terminação. Só que se eu ler até aqui, eu vou produzir a proteína completa. E eu quero saber a menor proteína. Olha o códon 4... Olha o códon 4 aqui comigo. CAA, certo? Então, veja só. O que a gente tem de similar? Tem o UAA. Se a gente substituir o C pelo U, nós teremos uma mutação e assim nós teremos um códon de terminação, um códon terminal. E aí nós vamos ter uma proteína com 1, 2, 3 aminoácidos. A menor proteína que será produzida. Por isso que a alternativa correta para essa questão aqui, para o número 96, vai ser a alternativa de substituição de C por U no códon 4, letra B. Tranquilo? Então, vamos lá para a próxima. Essa daqui é a questão que eu estava comentando antes, que fala sobre o desenvolvimento embrionário e que gerou bastante polêmica, bastante discussão entre nós, professores. Então, ela vai falar um pouco sobre desenvolvimento embrionário, desenvolvimento fetal, vai falar também sobre questões evolutivas. E aí a gente precisa também estar ligado na questão da fisiologia dos animais, então zoologia e o funcionamento desses organismos. Vamos lá então. Durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os átrios direito e esquerdo através do que a gente chama de forame oval ou forame de botal. Essa comunicação não causa prejuízos à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha a de quem? Muito bem, vamos lá. Então, olha só. Na letra A, ele cita as aves. Ah, mas antes disso, deixa eu só falar uma coisa para vocês, tá? Primeira dificuldade que a gente tem aqui, primeira polêmica que a gente tem aqui, né? É a questão do, ó, prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha a doce. Uma coisa é o período embrionário de desenvolvimento dos humanos, outra coisa é o período fetal. O período de desenvolvimento embrionário, ele dura até oito semanas, depois disso é desenvolvimento fetal. Então, ali no comando da questão, ele está confundindo duas etapas diferentes do processo de desenvolvimento. Mas, ainda assim, dá para a gente continuar aqui resolvendo ela. Vamos lá. Letra A. Aves. Porque a pequena circulação e a grande circulação estão presentes. A grande circulação é aquela que envolve a circulação do sangue com o corpo, certo? E a pequena circulação entre o coração e os pulmões. Nas aves, nós temos uma circulação que ela é dupla e completa, tá? Mas o sistema circulatório, né? Durante o desenvolvimento fetal ali, durante o desenvolvimento dos seres humanos, ele não tem uma semelhança com as aves, assim, de forma direta que a gente possa dizer que essa é a resposta, tá? Então, letra A, incorreta. Letra B. Répteis. Porque a mistura de sangue é minimizada por um metabolismo lento. Sim, gente, os répteis, eles têm um metabolismo lento e eles têm um cenário de mistura de sangue. Com exceção lá dos crocodilianos, né? Que por serem maiores e tal, eles precisam ter as quatro cavidades para otimizar essa questão da circulação sanguínea. Os não crocodilianos não têm quatro cavidades. Mas, assim, os humanos, eles não vão ter um metabolismo lento como os répteis, tá? Então, letra B, incorreta. Olha a alternativa C. Crocodilianos. Porque a separação dos ventrículos impede a mistura sanguínea. Sim, impede a mistura sanguínea. Só que lá no desenvolvimento fetal, não é com os crocodilianos que a gente vai ter uma semelhança, tá? Em termos de sistema circulatório. Então, letra C, incorreta. Muito bem. Vamos lá para a letra E. Anfíbios, porque pressões diferenciais isolam temporalmente o sangue venoso do arterial. Sangue venoso é aquele sangue que está rico em gás carbônico, certo? E sangue arterial é aquele que está rico em gás oxigênio. O que que acontece, tá? Bom, os anfíbios, tá? Os anfíbios, eles vão ter essa questão de uma pressão diferencial, sim, entre um lado do organismo e o outro lado do organismo, quando a gente está falando sobre o coração e o transporte de sangue, tá? E isso faz com que você tenha uma diferença de velocidade na passagem do sangue e isso faz com que você tenha uma diferença de pressão. O que dificulta a mistura dos sangues. Gera um certo isolamento. Mas não é um isolamento completo, tá, gente? Mas assim, então a letra E está incorreta. Agora olha a alternativa D, peixes. Porque a circulação é simples, ocorrendo uma passagem única pelo coração. Veja só, num determinado período do desenvolvimento fetal, a gente tem o que a gente chama de um coração tubular em S. Ó, se a gente pensar aqui, tá lembrando aí uma letra S, né? Esse coração tubular em S, ele vai ter uma estrutura que se chama seio venoso, vai ter um átrio, vai ter um ventrículo, vai ter uma região que se chama bulbo. E o sangue aqui vai passar, ó, dá uma olhada nas setinhas, vai passar em um sentido único, tá? Vai ser uma questão unidirecional. Aqui desse lado, a gente está vendo a imagem de um coração de um peixe. Então, percebe que a organização estrutural é semelhante, tá? Então, gente, ó, durante o nosso desenvolvimento fetal, a gente vai ter uma similaridade com os peixes, tá? E justamente essa similaridade permite a gente falar, né, que a circulação é simples, ocorrendo uma passagem única pelo coração. Portanto, a alternativa correta para essa questão vai ser a letra D. Muito bem, vamos lá então para o nosso próximo exercício. Questão 104. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de mil quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton e as esponjas, as algas macroscópicas e os peixes herbívoros e golfinhos. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em... Então, essa aqui é uma questão clássica de ecologia que pede para a gente analisar uma cadeia alimentar. Então, vamos pensar aqui sobre essa cadeia alimentar. Olha, ele está falando que a gente tem o quê? Fitoplâncton, certo? Então, o fitoplâncton é o nosso primeiro nível dessa cadeia alimentar porque são os organismos que são produtores. Aí, no fitoplâncton, a gente vai ter o quê? As esponjas, né? Que vão poder se alimentar desse fitoplâncton. Só que, olha só, a gente também tem aqui, ó, algas, né? Então, essas algas, elas também vão entrar aqui, né? No primeiro nível, tá? Como organismos produtores. E essas algas, na verdade, elas vão ser fontes de nutrientes para os peixes herbívoros, tá? E depois, a gente tem quem? Os golfinhos. Os golfinhos, eles são organismos que se alimentam de outros animais que vão se alimentar de peixes. Então, aqui, ó, os peixes, né? Vão ser fontes de nutrientes para os golfinhos. E aí, ele pergunta para a gente, né? As concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em? E a gente precisa lembrar do conceito de magnificação trófica ou de bioacumulação. O que esse conceito diz para a gente? Ó, a cada nível trófico, tá? Se tem uma toxina que está presente no ambiente, ela vai se acumular em níveis mais altos. Então, pensa aqui comigo, ó. A gente tem o peixe, certo? Imagina que aqui na alga, a gente tem uma quantidade 1x desse material tóxico, tá? E aí, aqui para os peixes, a gente vai ter uma quantidade 2x. Por quê? Porque ele comeu muita alga ao longo da sua vida. E aí, ele acumulou muito mais. O golfinho, ele vai comer vários peixes ao longo da sua vida. Então, ele vai ter uma quantidade que vai ser, tipo, 6x. Percebe a diferença? Vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. Por isso, ó, ele fala, as concentrações mais elevadas dos compostos citados vão ser encontradas nos golfinhos. Alternativa correta para essa daqui? A letra B. Bacana, pessoal. Essa aqui é uma questãozinha clássica do Enem, né? Para a gente resolver. Olha essa daqui, ó. Essa daqui vai falar um pouco sobre metabolismo celular, né? Sobre os seres vivos. Organismos autótropos, que são aqueles que produzem seu próprio alimento, e heterótropos, realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono, como metano ou gás carbônico. Ainda outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres, com maior rendimento energético, produzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais. Então, ele está falando ali de combustíveis ambientais, né? E metabolismo de seres vivos. Olha o comando da questão. O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é... Onde é que está combustíveis ambientais? Vamos voltar no texto para encontrar isso, ó. Aí ele fala aqui, né? Da fixação do carbono pela energia luminosa. Ele fala aqui, então, ó... Outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários que podem funcionar como combustíveis ambientais. Gente, olha só. Compostos orgânicos são catabolizados. O que é o catabolismo? É a quebra da molécula, né? Um exemplo de um composto orgânico que é catabolizado, ó, aqui está escrito em inglês, mas vamos lá, né? A gente sabe inglês. É o quê? Glicose, né? Então, a glicose, ó... Ela é a C6H12O6. Ela pode ser utilizada no processo de respiração celular para a produção de ATP. E esse é um processo metabólico que vai ter um rendimento energético mais alto. Ou, então, ela pode passar pelo que está acontecendo aqui nessa imagem, pelo processo de fermentação. A gente tem ali a glicólise, que é a quebra da molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. E aí, esses piruvatos aqui passam por um processo químico que resulta na fermentação, né? E aí, você vai ter a produção de etanol e também a produção de ATP. Só que o rendimento energético aqui é menor. Então, isso aqui, ó, é a fermentação. Processo metabólico associado à expressão de combustíveis ambientais é a fotossíntese. Gente, a fotossíntese, ela não é um catabolismo de compostos orgânicos. Ela é um anabolismo. Por quê? Porque você vai estar formando compostos orgânicos. Você, através da fotossíntese, vai formar a glicose. Então, letra A, incorreta. Letra C, quimiosíntese. A quimiosíntese é um processo de produção de compostos orgânicos, tá? Então, é um anabolismo, não é um catabolismo. Então, letra C, incorreta. Respiração aeróbica. Ou seja, na presença, né, de gás oxigênio. E aí, você vai ter um rendimento energético alto. Que é essa respiração celular que a gente estava comentando aqui. Mas ela não está associada à produção de combustíveis ambientais. Porque ela não vai ter como produto, ó, o álcool, tá? Que pode ser utilizado como fonte de combustível. Então, letra D, incorreta. Olha a letra E. Fosforilação oxidativa. Isso é uma das etapas da respiração celular. Um processo que não resulta na produção de combustíveis ambientais. Então, letra E, tá incorreta. Sobrou quem? A gente viu aqui, né, que é o processo de fermentação. Então, esse processo de fermentação é o que permite a formação de etanol. Que pode ser utilizado como combustível ambiental. Então, alternativa correta, letra B. Então, vamos lá para a questão 111. Essa é uma questão aqui que ela vai trazer bastante informações sobre ecologia, sobre manejo de lixo, né, reciclagem. Mas ela é uma questão que ela é basicamente de interpretação de texto. A gente até comentou entre nós professores que ela poderia estar na prova de linguagens. Então, vamos lá. Uma escola iniciou o processo educativo para implantação da coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Para atingir seus objetivos, a instituição planejou. Número 1. Sensibilizar a comunidade escolar desenvolvendo atividades em sala e extra classe de maneira contínua. Número 2. Capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. E distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátio e outros ambientes para condicionamento dos resíduos. Então, tudo medidas aí associadas, né, a processo de separação de lixo no ambiente escolar. Agora, vamos ler o comando da questão com bastante atenção. Para completar a ação proposta, ó, e vou destacar isso daqui, no ambiente escolar, o que falta ser inserido no planejamento? Vamos dar uma lida aqui nas alternativas e encontrar a nossa resposta, tá? A pergunta que a gente tem que responder é qual deve ser o destino depois que se separa o lixo? Então, vamos lá. Letra A. Realizar campanhas educativas de sensibilização em bairros vizinhos para fortalecer a coleta seletiva. Isso é interessante no sentido de expandir o projeto para a comunidade local, mas a gente quer algo restrito ao ambiente escolar. Então, letra A, incorreta. Olha a letra C. Organizar visitas ao lixão ou aterro local para identificar aspectos importantes sobre a disposição final do lixo. É importante? É importante, mas não é isso que vai completar o processo, né? Porque a gente já está tendo a separação do lixo na escola. O que precisa acontecer na sequência? Então, letra C não responde. Letra D. Divulgar na rádio local, no jornal impresso e nas redes sociais que a escola está realizando a coleta seletiva. Isso é muito interessante no sentido de você estar propagando, né? Divulgando o que está sendo feito na escola e acabar incentivando outras escolas, né? A comunidade do local a buscar esse tipo de solução para o lixo que é produzido. Mas não é o que a gente está procurando. Então, letra D, incorreta. Olha a letra E. Colocar recipientes coletores de lixo reciclável fora da escola para entrega voluntária para a população. Isso é ótimo no sentido de ampliação do projeto. A gente quer uma ação restrita à escola. Então, letra E, incorreta. No sentido de que não responde à nossa pergunta, tá? E olha a letra B. Firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de catadores para recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada. É isso que está faltando, né? Uma vez que se separa o material na escola, o que se faz com ele? Precisa dar um destino e esse destino pode ser feito pela prefeitura ou por uma cooperativa de catadores. Resposta correta para essa daqui, letra B. Isso aqui foi uma questão gostosinha de resolver, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Agora, a questão de número 112. Essa questão aqui, ela vai exigir da gente conhecimento sobre biotecnologia. Uma outra área que é queridíssima do Enem, tá? Então, os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Ou seja, eles cruzam conforme eles desejam. Algo acaso, né? Por acaso, esse tipo de criação a co-sanguinidade é muito favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades, doenças, alterações, como o albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Então, se a gente estivesse separando aí, a gente conseguiria não ter essa questão da co-sanguinidade, né? E das enfermidades. Olha o comando da questão. Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Prévio é o quê? Prévio ao cruzamento, né? Se eles não estivessem fazendo um cruzamento ao acaso, se tivesse algum controle reprodutivo. Transgenia? O que é transgenia? Quando você tem uma espécie que recebe um gene de uma outra espécie. É o que a gente tem como objetivo aqui para fazer um controle reprodutivo? Não. Então, letra A incorreta. letra B terapia gênica. Terapia gênica é um recurso utilizado quando um organismo tem um gene que está resultando em uma característica negativa, uma característica que não favorece a sua sobrevivência e ele precisa ser editado esse gene, né? Então, ou substituído. Isso é terapia gênica. Também não é o que a gente está procurando aqui. Vacina de DNA. Um tema que foi muito abordado, né? Que está sendo muito abordado nos últimos anos aqui. Gente, vacina de DNA. O que é uma vacina de DNA? É quando você tem um DNA inserido num plasmídio que é uma estrutura de DNA circular lá de uma bactéria que você consegue manipular com facilidade. Então, nesse plasmídio você insere um material genético, um gene que vai produzir uma substância, uma proteína que está presente no organismo que a gente deseja combater a infecção e evitar a infecção, né? E aí, você apresenta essa vacina de DNA para o seu corpo para que ela crie memória imunológica para que ela produza anticorpos. Então, letra C, incorreta também. Clonagem terapêutica, ou seja, você clonar um organismo para você produzir células para utilizar no processo de clonagem terapêutica para curar alguma doença. Não, a gente quer um processo que seja prévio, né? Anterior ao processo reprodutivo. Então, letra D, incorreta. Sobra quem? Mapeamento genético. Por que mapeamento genético? Porque você vai fazer um mapeamento de todos os genes que esses organismos têm para daí sim poder dizer se eles vão poder num processo de cruzamento gerar um filhote que vai ter alguma enfermidade ou não por causa de uma possível co-sanguinidade. Então, a gente precisa conhecer o genoma desses organismos que estão ali se reproduzindo para evitar a co-sanguinidade. Então, a resposta correta letra E de professora Elisa. Muito bem! Bora lá para a nossa próxima questão. Essa questão aqui é a de número 114 da prova azul. Um dos exames clínicos mais tradicionais para... Bora lá para a questão 114 da prova azul. Essa questão aqui me surpreendeu um pouco também, porque ela focou bem na questão da fisiologia do sistema nervoso. um assunto que já apareceu no Enem, mas não era um assunto também muito comum. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela. Um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho. Se você encostar ali no seu joelho, você vai sentir que tem um osso ali, né? E você consegue bem distinguir esse osso para visualmente e também com a sua mão percebendo o formato dele. A resposta reflexa ao estímulo é realizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado. Então, quando você vai no médico, o médico te pede para sentar na maca ali com as perninhas penduradas, ele vai dar uma martelada no seu joelho e a sua perna ela vai, né? Se mover meio que de forma sem controle, digamos assim, né? Aí o comando da questão é qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta? O que que está acontecendo? Essa resposta da nossa perna levantar, ela está acontecendo antes do nosso cérebro entender o que ocorreu, tá? Primeiro você faz o estímulo com a perna e depois é que seu cérebro vai entender que você recebeu uma martelada no joelho e que por isso que você deu um chutinho. Mas qual é a região então do sistema nervoso que coordena essa resposta? Vamos começar aqui com a letra A, ponte. A ponte, gente, ela é uma região que já fala o nome, Ela faz a ponte, ela faz a ligação. Ela é muito importante para a transferência de informações e ela é formada por fibras nervosas, mas não é ela que está associada a essa capacidade reflexa, então letra A incorreta. Olha na letra C, ela fala em cerebelo. O cerebelo, ele coordena as movimentações, os movimentos do nosso corpo e também o equilíbrio do corpo. Eu até brinco que o boneco do poço não tem cerebelo porque ele sempre está se debatendo, desequilibrado. Então o cerebelo que a gente ajuda a gente a ficar em equilíbrio, mas ele não está associado à nossa capacidade reflexa e à nossa resposta reflexa. Então, opa, letra C, incorreta. Olha a alternativa D, hipotálamo. Gente, o hipotálamo ele é muito importante para a gente porque ele é responsável pela manutenção da homeostase. A homeostase é aquela situação de equilíbrio do nosso corpo, tá? Quando o nosso corpo está funcionando de forma adequada, está tudo certinho. Então isso é controlado pelo hipotálamo. Ele não está associado à nossa capacidade de reflexa. E ó, a neurohipófise. A neurohipófise ela também é muito importante para contribuir com a homeostase aqui, tá? O que vai acontecer? Lá na hipófise a gente tem a produção de diversos hormônios, correto? E a neurohipófise ela é responsável por armazenar diversos hormônios e secretar também diversos hormônios que vêm lá da adeno hipófise. Então ela está associada ao sistema endócrino e não à nossa capacidade de reflexa. Então letra N correta. Quem é que está associada à nossa capacidade de reflexa? A medula. Lá na medula a gente vai ter neurônios sensitivos e neurônios efetores. Então esses neurônios sensitivos eles estão ali no joelho e vão até a medula. entram em contato mas não físico através de uma sinapse ali com um neurônio efetor. E aí por isso a nossa perna se movimenta. Então a resposta correta para essa questão aqui vai ser a alternativa B medula. Belezinha? Vamos para a próxima aqui. Essa daqui é uma questão bacana também porque também vai ser uma questão que vai depender da gente diversos conhecimentos sobre a ecologia questão de produção de combustíveis que eu tinha falado até lá no Instagram que era bem possível que aparecesse uma questão sobre combustíveis fósseis. Não foi diretamente sobre isso mas está bem associado ao assunto. Então vamos lá. Questão 117 Com o aumento da população de suínos no Brasil torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria. Uma vez que comparativamente ao esgoto doméstico os dejetos dos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional. ao mesmo tempo que em parte dos recursos hídricos do país são preservados. Então a questão da criação de suínos ela gera uma grande quantidade de esgoto e se a gente conseguir utilizar esse esgoto para produzir energia isso é muito bom porque ajuda a diversificar a nossa matriz energética a gente aí tem outras fontes de energia mas também ajuda a gente a preservar os nossos recursos hídricos. E ele fala então o biocombustível a que se refere este texto é. Então a gente tem que identificar qual é o biocombustível. O etanol o etanol ele é obtido da fermentação de cereais ou então de cana ele não está associado ao esgoto dos suínos então letra A é incorreta. Olha a alternativa C butano gente o butano ele tem origem num combustível fóssil ele vai ter origem no petróleo então letra C é incorreta. Olha a alternativa D metanol o metanol ele é produzido por um processo de destilação da madeira ou então ele pode ser pelo processamento da cana e fermentação ou então ele também pode ter origem no combustível fóssil no petróleo então ele não é o que é produzido a partir do esgoto aí dos suínos letra D incorreta. Na letra E ele fala aqui de biodiesel gente o biodiesel também não tem origem no esgoto não tem como a gente produzir biodiesel a partir disso então letra E incorreta. Qual é a nossa resposta? É o biogás então assim esses resíduos orgânicos eles podem ser colocados na presença de bactérias que vão produzir um biogás e esse biogás pode ser útil para a produção de energia como a gente tem por exemplo lá nos nos aterros sanitários a gente tem o que? A produção do gás metano pelo processo de decomposição da matéria orgânica CH4 e esse gás metano ele pode ser utilizado para a produção de energia então a gente vai ter mais ou menos o mesmo processo ocorrendo aí com os dejetos dos suínos resposta correta letra B bora então para a próxima e aí espero que vocês não tenham achado assim a prova tão cansativa que tenha sido relativamente tranquilo claro que vocês chegarem em casa no final do dia estavam aí exaustos querendo só ver uma sériezinha descansar a cabeça mas eu gostei das questões de biologia depois me conta aqui no comentário o que vocês acharam olha a questão 118 a curcumina uma das substâncias que confere cor alaranjada ao açafrão pode auxiliar no combate a dengue quando adicionada a água de criadouros do mosquito transmissor essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criadouro e quando ativada pela luz induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal ou seja causam a morte do tecido do tubo digestório a forma de combate relatada tem como a atividade o ou a primeira coisa que a gente precisa ficar ligada onde é que é colocada a curcumina na água do criadouro opa escorregou a mão na água do criadouro vamos pensar no desenvolvimento do mosquito aqui do Aedes aegypti qual é o qual o momento do ciclo de vida desse mosquito que depende da água a fase larval correto então a gente quer um evento que esteja associado a fase larval ali nas nossas alternativas essa larva quando em contato com a curcumina ela vai acabar morrendo tá por quê porque o tubo digestório dela vai ser prejudicado e aí ela não vai conseguir se alimentar e o processo de desenvolvimento dela não é finalizado que são os olhinhos da larva aqui ó tá gente a larva mortinha muito bem vamos lá letra A morte do indivíduo adulto é o indivíduo adulto não é a larva então uma etapa antes aí do indivíduo adulto redução da eclosão dos ovos não é uma etapa depois da eclosão dos ovos quando você tem a larva o ovo já eclodiu letra C comprometimento da metamorfose vai ter um comprometimento vai porque a larva vai morrer não tem larva para fazer a metamorfose mas não é diretamente no processo de metamorfose que ele está agindo percebe? então letra C incorreta olha a letra E repelência da forma transmissora da doença se é repelência é porque o nosso corpo está com alguma substância alguma coisa que está repelindo esse mosquito mas não é não está passando a curcumina na nossa pele para repelir esse mosquito então letra E incorreta olha a letra D impedimento do desenvolvimento da larva é isso que está acontecendo essa forma larval em contato com a curcumina ela acaba morrendo porque o sistema digestório dela é prejudicado então a alternativa correta letra D vamos continuar aqui então essa daqui é uma das questões que surpreendeu porque falou bastante de botânica exigiu bastante conhecimento dessa área da biologia então vamos lá com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para construção e aqui ele traz uma informação importante com resistência mecânica e a degradação foram analisadas estruturas anatômicas de cinco espécies conforme o quadro aí ele vai perguntar para a gente qual espécie corresponde ao objetivo proposto o objetivo proposto é o que? é uma planta que ela consiga trazer resistência ela seja resistente para essa planta ser resistente ela tem que ter tecidos que promovam essa resistência mecânica e esses tecidos vão ser os tecidos mortos tá? então quem são os tecidos mortos e os vegetais ó o suber tá? a gente vai ter também o esclarenquima e vai ter o chilema tanto que a gente brinca que morto é sex certo? é brincadeiras à parte né? a gente não costuma fazer essas piadinhas mas vamos lá ó morta sex suber esclarenquima e chilema isso daqui esse macetezinho ainda foi ensinado para mim pelos meus professores de pré-vestibular não vou falar quanto tempo faz isso não hein? vamos lá então vamos analisar aqui ó começar pela espécie 5 ó a espécie 5 ela tem bastante periderme certo? a periderme ela é um substituto da epiderme mas ela não tem tanto esclarenquima tá vendo? ó ele traz a legenda ali ó o menos é ausente o mais é presente em pequena quantidade dois sinaizinhos positivos presente em quantidade média e três ou quatro sinais positivos presente em grande quantidade então aqui no 5 a gente já tem o esclarenquima presente em pouca quantidade aí tem o floema que é o vaso condutor que tá vivo né e comparado com o esclarenquima também tem bastante ó floema e pouco esclarenquima então não é resistente também o chilema ele é dividido em duas partes o alburno e o cerne o alburno ele é uma parte mais interna tá e ele é uma parte desculpa falei o contrário o alburno ele é uma parte mais externa e ele é uma parte que tá viva ainda né ele não tem tanta resistência agora o cerne ele é formado pelas células do alburno quando elas morrem né quando elas ficam maduras e aí sim ele é resistente ele é rígido tá então veja só aqui tem mais alburno do que cerne então isso já mostra que a planta 5 não é tão resistente assim e veja só aqui na planta 4 qual que é o problema ó aqui não tem esclarenquima e aqui não tem cerne então ela também não vai ter uma grande resistência eliminamos a 4 a 3 ó sem esclarenquima aqui tá e sem cerne então também não vai ter muita resistência beleza ok agora vamos lá a 2 gente a 2 ó ela não tem esclarenquima aqui ela não tem esclarenquima aqui e ela tem mais alburno do que cerne então também não é uma planta que vai trazer grande resistência então a 2 tá incorreta agora olha 1 esclarenquima aqui não tem ok mas ó aqui tem bem mais cerne do que alburno então entre todas as plantas analisadas a que vai ter mais resistência a atender os nossos objetivos é a letra A número 1 muito bem resolvemos então essa questão aí que nos surpreendeu uma pausa aqui pra eu me hidratar porque tá puxado tá ficando longa mas tá ficando boa essa correção né vamos lá aproveita você aí também tomar uma aguinha manter hidratada pele saudável e funcionando bem né bora lá agora questão de número 120 essa é uma questão aqui que também falou sobre botânica né e também associou aí com a questão do metabolismo das plantas então vamos ler aqui a questão no outono as folhas das árvores mudam de cor de verde para tons de amarelo castanho laranja e vermelho a cor das folhas deve-se ao pigmento clorofila nas plantas de folhas caducas a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece permitindo assim que outros pigmentos como caroteno de coloração amarelo alaranjado e a antocianina de tons avermelhados passem a dominar a tonalidade das folhas a coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar então quanto mais luz solar mais pigmento verde vai ter quando a gente está no outono vai ter uma redução da quantidade desses pigmentos de cor verde conforme apresentado no espectro de absorção as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões vermelho e azul assim a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde já as antocianinas absorvem luz desde o azul até o verde nesse caso a luz refletida pelas folhas que contém antocianinas aparece conforme as cores complementares ou seja o vermelho e o alaranjado aí ele pergunta pra gente em qual faixa do espectro visível dos carotenos absorvem majoritariamente vamos pensar aqui quando a gente tem as plantas com as flores as folhas de coloração verde quem é a cor complementar aqui é o vermelho então o vai refletir ali o verde por isso que a gente chega lá da cor verde e vai captar o comprimento vermelho agora quando a gente fala em caroteno gente quais são as cores que a gente tem a gente vai ter o amarelo o alaranjado e o vermelho certo mas vamos focar aqui no laranja e no vermelho que é o que é mais comum ali quando a gente fala em caroteno quem são as cores complementares a gente já sabe do vermelho quem é é o verde e do laranja é quem é o azul então o comprimento de onda que vai ser absorvido vai estar entre o azul e o verde para essa questão aqui a resposta era a alternativa B a gente pode até considerar que a gente tem um pouco de interdisciplinaridade nessa questão aqui puxando conhecimentos da física e com a biologia o que é bem interessante nos anos anteriores a gente teve mais interdisciplinaridade do que dessa vez na minha opinião na prova do Enem agora esse daqui foi um palpite que eu tinha dado também que ia ter alguma pergunta sobre epidemia e dito e feito tivemos aí uma pergunta que falava sobre epidemia vamos lá para a 121 entre 2014 e 2016 as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus ebola que se manifesta em até 21 dias após infecção e cuja taxa de letalidade os enfermos os doentes que morrem que vão a óbito pode chegar a 90% então uma taxa bem alta em regiões de clima tropical e subtropical um outro vírus também pode causar uma febre hemorrágica o vírus da ADEME que embora tenha um período de incubação menor 10 dias ele apresenta uma taxa de letalidade abaixo de 1% vamos ler o comando da questão agora segundo as informações do texto e aplicando os princípios de evolução biológica as relações do tipo patógeno e hospedeiro qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo vamos pensar aqui qual é o grande objetivo de todo ser vivo de todo organismo é perpetuar a sua espécie se reproduzir biologicamente falando é isso então um ser humano quer se reproduzir uma bactéria quer se reproduzir um vírus quer se reproduzir o vírus do ebola ele mata a maior parte dos seus hospedeiros o vírus da dengue não o vírus da dengue ele mata só 1% das pessoas que ele acaba infectando causando a febre hemorrágica e isso é vantajoso para ele porque se ele não mata os seus hospedeiros ele tem mais hospedeiros para continuar se espalhando entende? então assim imagina que você tem aí o vírus ebola e aí o vírus ebola mata todos os seres humanos da face da terra como que ele vai continuar seu processo de replicação de formação de novas cópias do vírus não tem como porque ele não tem mais o ser humano para estar se hospedando ali e aí gente outra coisa que é importante a gente pensar quando a gente fala na questão de aparecimento de doenças e tal e organismos patógenos que causam essas doenças que a evolução do humano e do parasita que infecta o humano ela vai acontecendo junto tá? eles não evoluem separadamente de repente com a mais infecção não é um processo evolutivo conjunto tá? e isso não vale só para o ser humano não vale para os outros organismos que também sofrem com doenças beleza agora que a gente já falou isso vamos analisar aqui as alternativas qual dos dois vírus infecta os humanos há mais tempo? letra A ebola pois o maior período de incubação reflete uma duração mais longa do processo de coevolução patógeno hospedeiro não não reflete isso tá? não tem essa associação necessariamente então letra A incorreta agora vamos lá para a letra B dengue pois o menor período de incubação reflete uma duração mais longa do processo de coevolução patógeno hospedeiro não só diz que esse vírus ele fica menos tempo circulando aí nos organismos então letra B incorreta letra C ebola cuja alta letalidade indica o maior eficácia do vírus em parasitar seus hospedeiros estabelecido ao longo de sua evolução não é uma maior eficácia de parasitar é uma maior eficácia de matar né mas será que isso é positivo como a gente estava discutindo né no contexto evolutivo então letra C incorreta olha a letra D agora ebola cujos surtos epidêmicos concentram-se no continente africano reconhecido como berço da origem evolutiva dos seres humanos não está necessariamente associada a isso né gente tá a gente está falando desse contexto de humano com o vírus a gente não sabe se a gente pesquisar a gente pode encontrar essa informação mas não necessariamente o humano né e o ebola surgiram na mesma no mesmo momento certo então letra D incorreta agora olha a alternativa E dengue cuja baixa letalidade indica uma maior eficácia do vírus em parasitar seus hospedeiros estabelecida ao longo da coevolução patógeno hospedeiro sim porque uma maior eficácia porque ele se mantém ali né gerando novas cópias e não mata o seu hospedeiro então isso evolutivamente que é inteligente tá então a resposta correta letra E de professor Elisa muito bacana essa questão né eu achei ela muito boa agora ó mais uma questão de botânica que também me surpreendeu porque exigiu conhecimento sobre hormônios vegetais vamos lá 123 o plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações na floricultura é comum utilizar o caule de roseiras para estaquia pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule a utilização das auxinas no método da estaquia das rosas contribui para então o que é essa estaquia né então imagina que aqui você tem um vazinho tá e aí a gente está vendo o interior desse vaso que ele foi cortado eu vou fazer um estaquia eu vou pegar um galho de uma roseira um caule um pedaço de caule na verdade da roseira e vou colocar aí na terra e aqui eu vou administrar um hormônio vegetal chamado auxina tá agora pensa comigo se eu tenho ali um pedaço de caule que eu fique aí na terra né o que eu preciso formar para que se forme realmente um novo pé de roseira ó vamos lá letra A floração da planta a floração da planta vai acontecer depois quando ela já tiver folhas né e esse processo de floração ele depende de um hormônio chamado giperilina e não auxina então letra A incorreta olha a letra B produção de gemas laterais quando você tem a formação de um galho você vai ter aqui folhas que vão crescer no ápice por causa da presença de gemas apicais e você vai também ter folhas laterais assim essas folhas esses galhos que se desenvolvem no lado são formados pelas gemas laterais a produção de gemas laterais é estimulada por hormônios que são chamadas de citocininas tá então tá incorreta a letra B letra C formação de folhas maiores existem situações que são necessárias pra que uma planta consiga se desenvolver bem certo entre elas fazer uma determinada quantidade de fotossíntese então pra formar folhas maiores uma planta ela tem que estar numa situação metabólica que seja favorável pra isso mas além disso né a gente também tem que ter folhas jovens essas folhas jovens vão ser ricas em giberilinas então não tá associada aí a auxina letra C incorreta olha a letra E produção de compostos energéticos existem hormônios que são chamados de hormônios de crescimento vegetal que são as auxinas as citocininas e as giberilinas esses hormônios eles vão estar presentes em grande quantidade na planta quando ela estiver num contexto favorável quando ela estiver fazendo bastante fotossíntese que é o processo de produção desses compostos energéticos que ele tá fazendo aqui mas percebe que não tá associada a auxina isso então letra E incorreta e olha a letra D formação de raízes adventícias o que a gente precisa é que sejam formadas nesse galho que sofreu estaquia né o que? essas raízes adventícias aqui tá e essas raízes é que vão permitir a sustentação desse caule né a captação de nutrientes e isso acontece na presença da auxina então resposta correta alternativa D então corrigimos aí mais uma questão que nos exigiu conhecimentos sobre a botânica e estamos chegando logo já no final da correção dessa prova gente do Enem de 2021 olha só essa questão 127 ela vai gerar pra gente uma reflexão que a gente vai precisar de conhecimentos relacionados a botânica de novo mas também ecologia tá biomas e processos de extinção aí então olha só isso tudo aponta que a extinção de preguiças gigantes cuja base da dieta eram frutos e sementes provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro a flora embora não tenha desaparecido tornou-se menos abundante que no passado além de ocupar áreas mais restritas a flora é o conjunto de vegetação né do Pantanal aí o comando da questão diz assim o evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução do que então a flora teve uma diminuição de diversidade por que que isso aconteceu e ele tá citando ali a extinção das preguiças né e a dieta das preguiças era associada né a frutos e sementes então olha a letra A produção de flores não não é uma sim se tu tiver uma redução da produção de flores pra onde as pernas vai ser uma coisa que vai impactar né porque você precisa ter as flores são as estruturas reprodutivas mas isso não tá associado a preguiça gigante então letra A é incorreta letra B do tamanho das plantas também não tá a gente não tá falando aí de uma redução do tamanho das plantas olha agora a alternativa D da quantidade de sementes por fruto isso daqui vai depender de uma mudança genética né a gente não tá falando de uma mudança no mutação no gene da planta que determina a produção de sementes então letra D é incorreta dos habitats disponíveis para as plantas a gente teria um problema de habitat disponível se a gente tivesse a entrada de alguma espécie invasora que tem um sucesso reprodutivo muito alto e não tem um predador local então isso seria possível mas não é o que tá acontecendo aqui então letra E incorreta olha a alternativa C de fatores de disseminação das sementes ou seja né de como as sementes se espalham como que acontece isso pensa aqui comigo a preguiça gigante ela se alimenta desses frutos e sementes e essas sementes vão sair nas fezes da preguiça ah ela se alimentou aqui nesse ponto ela foi fazer cocô aqui nesse ponto então essas sementes que foram ingeridas aqui vão se desenvolver e crescer em novas plantas aqui então isso contribui tá pra uma quantidade de plantas mais abundantes e aí quando você não tem a preguiça espalhando essas sementes elas vão ocupar áreas mais restritas então a alternativa correta pra essa questão é a letra C muito bem vamos lá agora pra questão de número 129 essa questão aqui ela também fala sobre botânica tá e processo reprodutivo das plantas então olha o que ela diz nas angiosfermas além da fertilização da osfera essa fertilização da osfera que vai formar o embrião existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triplóide ou seja de um tecido 3N tá isso é um tecido triplóide lembrando que o embrião ele é diplóide ele é 2N essa segunda fertilização foi importante evolutivamente pois viabilizou a formação de um tecido essa segunda fertilização ela vai acontecer entre os glóbulos os glóbulos polares tá e um gameta masculino e por isso que ela fica com 3N o resultado dela porque aqui ó é o que? é um 2N beleza? ok agora veja só é um tecido de nutrição para o fruto? não não é um tecido de nutrição para o fruto o fruto em si não precisa ser nutrido então letra A incorreta letra C revestimento para a semente não é um tecido de revestimento da semente tá que é o 3N então letra C incorreta proteção para o megagametófito o megagametófito ele é anterior a formação da semente então letra D incorreta vascularização para a planta jovem esse endosferma ali quando você tem a planta jovem já com folhas e tal ele vai perder o seu papel né então letra E incorreta o que que ele é ele é uma reserva de nutrientes para o embrião sabe quando a planta tá lá brotando começando o seu desenvolvimento ela ainda não tem folhas para poder fazer fotossíntese ela vai tirar os seus nutrientes dessa estrutura triplóide tá dessa estrutura 3N e o fato de que ela é triplóide é interessante porque inclusive facilita a produção de mais proteínas né que são importantes aí para a nutrição do embrião então resposta correta a alternativa D vamos hidratar um pouquinho e aí nós vamos resolver a nossa última questão vai ser uma questão sobre genética então vamos lá 132 da prova azul questão sobre genética a deficiência da lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10 os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado os pais podem não saber que tem o gene quando ambos os progenitores são portadores ou seja se eles são portadores eles não têm a condição existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença então vamos desenhar aqui o que está acontecendo a gente tem um pai não afetado e uma mãe não afetada mas eles são portadores do gene que causa essa doença da luta associada a ela e aí eles têm uma menina que ela sim é afetada então imagina que aqui o circulzinho dela está todo pintado bom e a chance dessa menina nascer afetada ele está falando ele é denunciado para a gente é de 1 quarto se eles têm o gene mas eles não são afetados eles têm os alelos mas ele tem o alelo e ela tem o alelo e eles não são afetados isso é um sinal de que é recessivo ok então essa daqui é a constituição genética desses pais e ela a filha que nasceu afetada ela é asinho asinho se a gente fizer o cruzamento vamos fazer aqui a formação dos gametas né asão asinho aqui asão e asinho aí junta aqui um asão com um asão aqui um asão com um asinho aqui outro asão com um asinho olha a Siri querendo conversar com a gente pronto mandei a Siri ficar quieta e agora aqui um outro asinho asinho gente ó são quatro possibilidades né uma é a de nosso interesse que é o asinho asinho então ele pergunta aqui no comando essa doença é uma doença hereditária de caráter recessivo não é dominante não é codominante que é o caso lá dos tipos sanguíneos né quando a gente tem o tipo sanguíneo AB não é poligênica porque a gente não tem mais de um gene participando e ela não é polialélica porque a gente só tem dois alelos participando que é o alelozão e o alelozinho então a letra C tá errada a letra D também a letra E e a letra B resposta pra essa questão alternativa A essas foram as questões de biologia da prova do Enem de 2021 eu fiquei muito feliz de você ter participado dessa jornada toda aqui no meu canal se você ficou com alguma dúvida só colocar aqui nos comentários me segue lá no Instagram também acompanha o meu podcast que tá disponível no Spotify pra você revisar os principais conteúdos de biologia e vamos conversar vamos continuar estudando juntos aí muito obrigada mesmo pela companhia de vocês aqui no meu canal do YouTube e até o nosso próximo encontro